Mais de 100 barras de maconha e 98 pés da mesma erva. Essa foi a quantidade de material ilícito apreendido no Vale do Aço pela Polícia Militar. Durante a ação realizada no bairro Esperança, em Patinga, um homem de 28 anos foi preso. E, Gisele, eu vi na imagem ali. Vou te contar uma coisa. É muita coisa que foi apreendida, viu? Muita coisa, Nico. E isso tudo foi por meio de denúncias anônimas que a Polícia Militar conseguiu chegar a essa plantação de maconha no bairro Nova Esperança, aqui em Patinga. Toda essa plantação estava dentro de um imóvel incômodo, olha só, climatizado, praticamente um laboratório todo muito bem estruturado, com luz para iluminar, para gerar energia para essas plantas, climatizado. Então, era verdadeiramente um laboratório que foi desmantelado pela Polícia Militar nesta quarta-feira. E, olha só, Nico, o Tenente Lindomar, ele gravou um vídeo para a gente e traz mais detalhes desta ocorrência. Vamos ouvi-lo. Chegamos e deparamos com materiais para fazer a colheita de drogas. E lá encontramos 93 pés de planta de maconha, alguns pés já em fase de colheita, secagem, adubo, diversos utensílios eletrônicos. Montaram duas estufas dentro da residência, alguns pacotes já com a droga colhida e acondicionada, pronta para o comércio. E depois deste local, deslocamos até outra residência, onde localizamos também diversas barras de maconha, totalizando 104, alguns tabletes, mas algumas poções da mesma droga que foi colhida nesta residência do bairro Esperança, além de um kit Rony, utilizado para pistola blocking, um colete com placas balísticas, balanço de precisão, potes com drogas colhidas, com nomes diversos, material para embalagem, alguns eletrônicos, cartão de banco do autor, identificando o autor, outros balanços de precisão, adubo, material para embalagem a vácuo, alguns outros eletrônicos foram encontrados no laboratório de drogas, mas um excelente serviço emprestado, um autor foi preso nesta ocasião, temos outro autor identificado, mas um excelente serviço prestado pelos convidados da Companhia Tático Móvel do 10º 4º Batalhão. Ouvimos o Tenente Lindomar falando desta grande operação realizada pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira, todo esse material foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil daqui de Patinga, o homem de 28 anos foi preso e também conduzido pelo crime de tráfico de drogas, e a reportagem completa, inclusive com as imagens mostrando este cômodo climatizado, a gente traz logo mais à noite no MG Record, Nico. É, Gisele, é muita coisa, muita coisa mesmo, mas que apreensão bruta, hein? É muita coisa que foi tirada de circulação aí, laboratório de plantação de maconha espia só. É, e Patinga, ninguém aguenta isso não. Obrigado, viu, Gisele, por sua informação.